E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, Nubank, hein? Desta vez eu gastei todo o meu limite para pedir um aumento, hein? Mais uma tentativa, vamos lá? Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF, eletrônicos em geral, o que você procura você acha aqui, link na descrição do vídeo. Então vamos lá pessoal, limite disponível, ajuste, meu limite é de R$ 5.100,00, né? Gastei todo ele e deixei o meu limite de R$ 1,82. Então pessoal, vamos lá, mais uma tentativa, hein? Pedir o aumento de limite. R$ 7.000,00, é, de 5, vamos lá, pedir o aumento, gastar mais. Quero gastar mais, né? Quem não quer gastar mais? Vamos lá. Oh, não, de novo, não conseguimos aumentar o seu limite, brincadeira, hein? Desta vez eu gastei todo o meu limite pedindo mais, mas não concederam, né pessoal? Não tem jeito, desse jeito também não funciona, né? Vamos ver mais um outro jeito que a gente pode estar fazendo nesse vídeo, hein? Beleza? É isso aí pessoal, se você gostou do vídeo dá joinha, compartilha, inscreva-se no canal, hein? É nóis, tá lá? Mesmo assim eu sou nu, hein? Eu sou nu, hein? Fui! E aí E aí Obrigado.